Esta carrinha é uma carrinha da APF, da Associação para o Planeamento da Família e estamos em parceria à RFS Algarve e APF para fazer a campanha de geral, como fazemos todos os anos. Aqui atendemos as pessoas para fazer o pequeno aconselhamento, conversamos com elas sobre o motivo para fazer o teste do VIH-FIDA, para criar dúvidas, trabalhar os comportamentos de risco, depois vocês passam aqui para esta parte, onde a enfermeira faz a ficada no dedo, agora, como se atende hoje, é tudo fechado, é tudo a confidencial, anónimo, por isso é tudo a comportas fechadas. Depois a pessoa espera um corte de hora fora da carrinha e volta a entrar novamente passado um corte de hora para ter o resultado. Os negativos são sempre negativos e não há positivos, há reativos. Quando é reativo é preciso confirmar no hospital com colheita de sangue. é saber que um reativo já é uma grande prioridade da VIH-FIDA no organismo. Muitas vezes as pessoas não têm a consciência que têm situações de risco, só comportamentos de risco. Ter relacionamentos sexuais para mim não é uma situação de risco. Agora, se não usa preservativo, já é. Então, pronto, desenvolvemos e depois também não há só as situações sexuais. Há três dias que nós temos o VIH-FIDA, falamos três dias e depois tentamos ver um bocadinho a situação de particular da pessoa. Decadada, se não é, tem vários parceiros, só tem um, se o parceiro já fez o teste, se consegue conversar com ele sobre o IPH, o uso do preservativo, se não usa, porque é que não usa, não gosta, não consegue introduzir o preservativo na relação, não consegue conversar, pronto. Depois temos aqui um pequeno questionário. É um questionário de estatística, que é um obrigatório fazer, mas quando a pessoa se disponibiliza, nós fazemos, até porque ajuda a conversar também, às vezes, a transmissão. E depois temos sempre um funcionamento informado. Apesar da pessoa ter entrado na carinha, da gente ter conversado, tem mesmo que perguntar, então, quer mesmo fazer o teste, está a resposta a fazer o teste, porque ela pode ter conversado e se não, ela não quer saber. Então, normalmente montamos aqui a nossa banquinha, para também chamar um pouco mais as pessoas, enquanto estão ao mesmo teste lá dentro, nós ficamos a parte fora, a chamar as pessoas, explicar o que é que nós fazemos aqui, explicar o que é o rasteiro do VIH e não o teste do colesterol, ou de aberto, porque as pessoas pensam que é isso. E muitas vezes explicamos também cá fora, também os resultados do teste, as formas de transmissão do VIH, a proteção do preservativo, uma escolina e o menino. E aí pegamos os brindinhos e acabamos também por estar aqui a encaminhar as pessoas, que querem fazer o teste. E muitas vezes também trocamos, até que a história depois vem cá para fora, e depois nós vamos lá para dentro. E às vezes até chegamos a ter voluntários connosco, que ganham a distribuir preservativos com o saco, a chamar as pessoas para a unidade móvel, a explicar onde estamos, até que horas estamos. Mas até temos bastante aderência, porque é um sítio de interpassagem, normalmente onde ficamos, e as pessoas vêm, e fejam mais vezes, e ficam curiosas, como, ah, já que não faço o teste de prova, e às vezes faço o teste do VIH, o que é que é isso? E acabam por saber também um pouquinho melhor o que é que é, depois até vão chamar os netos, os sobrinhos, e acho que é uma intervenção muito engraçada. Já acabam por ter aqui várias gerações também. Várias gerações, às vezes até veem os pais com os filhos, e cálculo de os pais, os filhos, ou os sobrinhos, ou os netos. E faz os testes do VIH, para descobrir como é que funciona, o teste, o que é que pode ser que pode ser o que é o que é o lugar, e que é isso, e o álcool, ou também álcool, que seja preciso, e algumas piores coisas que os dentes pode ser, relativamente ao teste. Portanto, o material que usamos, o teste, o VIH, obviamente utilizamos o álcool, não é? As lancetas para ficar em dientes, e os curtinhos de confeitos, os publicórios têm os feitos rápidos, é possível. Então é assim. Estão a ver com a cintinha, não é então? Pronto, este é o texto. Não é anônimo e confidencial. Tiremos aqui o muro. Tiremos uma pequenininha de dedo. Este vai ter uma coisa de sangue. E é uma feita. Tem uma pequenininha. Tiremos que esteja, não é? Sim. Deixar-me esquerda. Tiremos que esteja mesmo. Tiremos. Tiremos a mesma coisa. Tem um mesmo. Tiremos. E a partir de agora foi 15 minutos, portanto são 8 litros, e depois, a partir de agora foi 15 minutos, portanto é 15 minutos, portanto é 15 minutos, como é que aparece aqui o resultado? Portanto é o resultado, tem o teste e o controlo, quando chegar ao controlo aquela fiquinha que vai mudar de cor para a cor de rosa, quer dizer que o teste funcionou bem, está válido? Quer dizer que o teste está a funcionar, é um teste válido, e depois esperamos o corte de hora, se aparecer um tracinho no T, que é o utente, está reativo, se continuar assim, com o tracinho de cor de rosa no controlo, passado um quarto de hora, então é um negativo. Música 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 Música